Fala, meus queridos e minhas queridas amigos e clientes da MIGCenter, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um quadro Diego Apresenta. E hoje eu vim aqui especialmente apresentar uma marca que a gente trabalha na loja, né? Já faz algum tempo. É uma marca de qualidade fritadeira da marca Estevan. É isso aí. Hoje eu vim apresentar especialmente para vocês a nossa linha de duas e de uma cuba, tá certo? Mas antes disso, vai passar aqui no nosso rodapé o nosso telefone fixo, o nosso WhatsApp, o nosso site. Lembrando, segue a loja no Instagram, é arroba mig.center, beleza? Meu lindo, você que está aí no Instagram e assistindo esse vídeo, corre lá no YouTube. E você que já está no YouTube aí, deixa seu like, aquele like maroto. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Comenta no comentário e compartilha esse vídeo. Se você está assistindo esse vídeo e sabe que alguém precisa de fritadeira, que está necessitando de fritadeira, compartilha esse vídeo, meu lindo. Compartilha com quem você acha que está precisando. Tá bom? É isso aí. Sem mais delongas, vamos para o videozinho da fritadeira! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Voltamos aí depois dessa introdução maravilhosa que o nosso produtor e câmera, Gustavo, fez. Galera, como eu disse, eu vim apresentar para vocês aqui uma linha especial de fritadeira que a gente trabalha. E hoje, em falar em especial, nós temos uma participação especial da Márcia Campos. Exatamente, a representante dessa fritadeira. Vem cá, Márcia! Olá, Diego! Tudo bem? Tudo bom, bacana? Tudo bom! Olá, pessoal! Eu sou a Márcia Campos e hoje eu estou aqui na loja Mig Center, que fica aqui na Paula Souza, um dos parceiros fortes nossos. Estou aqui no quadro do Diego. Apresenta! É isso aí! E vamos apresentar para vocês a fritadeira que mais está vendendo no mercado. Vamos lá, Diego! O que você tem para falar aqui da fritadeira? Por que ela está vendendo mais no mercado? Gente, olha só que legal, hein? A Márcia e a Marcinha! A Márcia, com isso mesmo, com a Marcinha, ela está apresentando o nosso quadro. Olha que bacana! Que bacana! Bom, gente, então assim, a Estevam veio para ficar na loja mesmo. É uma fritadeira de qualidade. Vem cá, Guba, vou mostrar as características técnicas dessa fritadeira. Márcia, vem cá, não foge não. Vem cá, Márcia, vem cá. Toda em Assinox? Toda em Assinox. Bacana, né? Ela vem com tampa, com o selo do Inmetro. Olha que legal! Com toda a segurança que precisa. Selo do Inmetro. Selo do Inmetro. A Márcia falou uma coisa muito importante, a Márcia Campos. Nos meus vídeos, Márcia, eu sempre falo selo do Inmetro. Aí o pessoal se pergunta, mas por que o Diego fala tanto no selo do Inmetro? É importante, né? O selo do Inmetro significa que esse produto, ele foi testado com todas as, o rigor possível para ir para dentro do estabelecimento. Segurança, né? Tem o sistema de segurança. Tem o sistema dentro dela também, que a gente fala de fios, né? Não vai prejudicar no estabelecimento para, se acaso, por exemplo, muitas vezes a pessoa fala que encontra uma fritadeira muito mais barata. Porém, uma fritadeira que não tem Inmetro, isso pode ocasionar acidentes no seu estabelecimento, né? Com certeza. Pode ter um curto circuito. Então não. Uma fritadeira com Inmetro, ela foi testada. Entendeu? Então... E com esse termo mental vai ter toda essa garantia. Exatamente. E você pode levar com toda a confiança para dentro do seu estabelecimento, você não vai ter nenhum perigo. Nem para o seu funcionário e nem para o seu estabelecimento. Já pensou? Dá um curto? O cara chega no outro dia, está tudo pegando fogo. Meu Deus, corre para cá. O que aconteceu? A fritadeira. É isso. Tem que ter sendo do Inmetro. E o cozinheiro... Exatamente. O que mais, Marcia? Vamos lá. Vamos lá. Você é o melhor para falar. É o que mais vende. Muito bom, cara. Ó, essa daqui são de 6 litros. Exatamente. Aí nós com uma cuba, temos de 12 litros, com duas cubas. Como eu falei, ela vem com tampa, o cesto em aramado. Aramado, ar-sinóx. Ar-sinóx. Legal, ó. E vocês precisam para ter aí uma fritura excelente, né? Na sua cozinha. Bacana. Ó, galera, os centros acompanham o cabo de baquilite. Isso aqui, né? Para deixar queimar sua mão, né? Não esquentar. O Wagner está aqui. O que está acontecendo? Ele quer passar, ele quer passar, ele quer passar. Passa, Wagner. Participação especial do Wagner. Eu quero os esmerdes. Voltando. Ela vem com cabo baquilite para não deixar esquentar sua mão. Muito bom isso aí. Legal. Galera, uma potência de 2.500 watts. Bem importante, né? Então, pessoas que trabalham com congelados, né? Tira o frango lá de dentro, a batata congelada. Geralmente, quando não tem uma potência legal, como a Estevam tem, o que acontece? Aquela baixa de temperatura. Então, no movimento muito grande, você acaba atrasando os seus pedidos. Com a Estevam, não. Você não vai ter esse problema. Acabou. É um produto que sai de menos 20 graus. Você coloca dentro da fritadeira, ela já está atingindo o topo todo da potência. Então, você não vai ter esse problema. Vai sair sequinho, frito e seus clientes vão sair felizes da vida. Com certeza. Como a gente falou em sistema de segurança, é isso, galera. Sistema de segurança, né? Todas as fritadeiras têm. O que acontece? Por acaso, se na sua região faltar energia ou se no seu estabelecimento der algum tipo de queda de energia, esse sistema é acionado, né? Então, aqui no meio dele tem um pino. Esse pino acaba saindo para fora, tá? Quando a energia voltar e você for ligar ele, você fala Poxa, não está ligando o que aconteceu? Foi o Reset, foi o sistema de segurança. Então, você vai tirar essa tampinha, esse pino vai estar para fora, você vai apertar para dentro e ela vai retornar normal, tá bom? Esse é o sistema de segurança. Se liga nisso. Quando você for comprar uma fritadeira, se atente nisso, tá? Potência aqui, ó. O termostato chega até 200 graus. Tá legal? Olha aqui dentro, aqui, ó. Que bacana. A resistência dela é blindada, gente. É protegida, né? Então, o cesto não tem contato com a resistência. Tá legal? Olha que legal. Olha aqui, ó. Fechar um. Fechar uma vela. A Márcia Campos está aqui. Aqui, ó. Olha só, mostrando. Para poder ver a tampa dela fechada. Exatamente. Olha como ela falou, acompanha as duas tampas. Então, para uma ou para de duas, vem as duas tampas, tá? O que acontece? Baixo movimento, você pode colocar a tampa, não cai nada no seu óleo, né? Fica protegido, fica bacana. Fritadeiras. Estevam. Qualidade. Tá na loja. Tá no preço bom. Sempre não. Eu não canso de falar, né, Gu? O que a gente sempre fala, Gu? A loja parceira em dez vezes. O que a Vícia tem um mega desconto? Só. Tá certo? Então, eu acho que é isso, né, Márcia? Apresentamos tudo? Faltou alguma coisa? Gustavo, me ajuda aí. Faltou alguma coisa? Só estou falando que a Vícita é onde tem os melhores preços. É, exatamente. Os melhores produtos e é onde você vai encontrar também a espelha mental. Márcia, Márcia, apresentando a participação especial da Márcia. A participação especial falando isso, hein? Ah, que legal. Então é isso, galera. Hoje foi. A gente apresentou com a participação especial da Márcia Campos, a representante dessa fritadeira, Estevam. Foi mais um Diego Apresenta. Espero que vocês tenham gostado. Márcia, vai deixar o seu Instagram, né? Vou. Vou deixar o Instagram, pessoal, se puder. Me siga, vamos fazer. Vou trazer mais novidades. Vamos fazer mais vídeos aqui com o Diego Apresenta. E me segue no Instagram. Márcia Campos, underline, representações. Isso aí. Vai ficar no rodapé, o nosso produtor vai dizer, tá bom? E vai passar aqui o nosso pé também. O nosso telefone fixo, o nosso WhatsApp, o nosso site, a nossa localização, tá? Lembrando sempre pra vocês, segue a loja nas redes sociais, tá certo, galera? É isso aí, né? É isso aí. Hoje foi mais um Diego Apresenta. Espero que vocês tenham gostado da participação da Márcia. O Diego e a Márcia desejam que todo mundo fique com Deus, fique na paz e até o próximo vídeo. Tchau, galera. Tchau, galera. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau.